É isso aí pessoal, domingo! Hoje é dia, que dia que é hoje mesmo? Dia 22 de abril de 2018. Estou aqui em Santos, exatamente, um carro blog, né? E a gente aqui, um dia de muito céu azul, dia bonito na cidade. Estou aqui na rua Bento de Abreu. Essa rua aqui, você sabe que quando eu era criança não existia. Exatamente, existia um terreno, umas casas aqui, então não existia. Aí abriu o prato justamente dessa passagem. Já esta aqui é a rua Azevedo Sodré, que é um bairro apelidado de Vila Rica. Na verdade é o bairro do Boqueirão, mas devido aos imóveis de luxo, prédios realmente considerados de muito luxo, né? Então é um apelidado aí Vila Rica, é um apelido extraoficial, né? Esta rua aqui é a Azevedo Sodré, ela vai passar agora, a gente vai chegar no Canal 3. Vamos cruzar o Canal 3. E é uma importante via de acesso ao Gonzaga. Exatamente. Hoje estou usando um suporte diferente para a câmera, dar umas tremidinhas aqui, mas acho que faz parte também justamente da movimentação, porque a gente tem uma visão bem interessante aqui da rua, né? Então, hoje 22 de abril, dia de sol, Santos, céu azul total. E aí resolvi colocar essa câmera aqui no suporte, nesse suporte diferente, justamente para fazer esse passeio com você. Queria agradecer as pessoas que me mandam mensagens, as pessoas que conversam, que dão sugestões. E claro que tudo a gente vai fazendo de acordo com as possibilidades, né? E aqui, justamente a gente está cruzando agora com a Avenida Anacosta. Está vendo esse pessoal aqui? Eles estão vendendo figurinhas da Copa, exatamente. A Copa da Rússia, 2018, lançaram o álbum da Copa. E as pessoas... A Praça da Independência é um dos pontos importantes. Aqui é a Praça da Independência, né? Que é onde tem aí o monumento em homenagem aos irmãos Andrada. É um monumento bastante famoso. Aqui é o tradicional comércio, né? Mas em volta da praça. E... Seja o sorveteiro Itanhaém, famosa, tradicional. Aqui o conjunto Atlântico, onde temos aí o Hotel Atlântico. Existiam cinemas, né? Que era o Estúdio Atlântico. Hoje em dia é ocupado pelas lojas americanas e o McDonald's. E ali à frente é a Praça das Bandeiras, no Gonzaga. Que aqui é o bairro do Gonzaga. Um domingo de... Muito sol, praia, com certeza. E... Vale a pena um passeio, né? Além de fazer... Hoje eu estou fazendo a gravação através da câmera GoPro. Que, lógico, ela tem uma qualidade de imagem excepcional, né? Mas eu tenho feito também as transmissões ao vivo pelo celular. Hoje em dia, o YouTube, ele já proporciona um aplicativo com um... Com um celular, você podendo fazer transmissões ao vivo pelo próprio aplicativo do celular. Antigamente, algum tempo atrás, a gente buscava aplicativos, né? Do celular que fizessem essa transmissão. Que era uma coisa meio complicada, porque tem que ajustar e tudo mais. E hoje em dia, com o próprio aplicativo do YouTube, você consegue fazer aí... A transmissão. Claro que precisa de uma boa rede de dados, né? Porque se os dados não estiveram muito bons, aí a imagem vai ficar tremida. Já aqui, claro, GoPro... Neste caso da minha, GoPro 3 Hero, eu não consigo fazer uma transmissão ao vivo pelo celular. Já existem câmeras que podem fazer aí transmissões através de outros aplicativos ligados à câmera GoPro 5, se não me engano. O GoPro 4 e tudo mais. Estamos aqui agora cruzando o canal 2. Na Orla de Santos. Você que não conhece Santos, bem-vindo. Você que não conhece o meu canal ainda, bem-vindo. Santos é uma cidade que é cortada por vários canais, diversos canais, né? Os principais, os mais conhecidos, que também acabam sendo os mais antigos, são os canais numerados de 1 a 7. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, canal 6, canal 7. E eles foram sendo numerados... Eles desembocam na praia, né? Então, se você olhar o mapa de Santos, da esquerda para a direita, ou então do oeste para o leste, os canais foram numerados assim, nessa ordem numérica. Além desses canais, existem outros canais que não foram numerados assim oficialmente, né? Quer dizer, talvez até existe uma numeração técnica, né? Mas não é popular essa numeração, especialmente na zona noroeste. Aqui estamos chegando no canal 1, que foi o primeiro canal a ser inaugurado em Santos. Os canais, eles têm o objetivo de drenar a água do solo de Santos. O solo de Santos era muito encharcado, de modo que existiam doenças relativas às águas empoçadas, como dengue, febre amarela, etc. Ainda existe, né? Mas antes, até o século XIX, finalzinho do século XIX, antes de existir os canais, houve épocas de epidemias graves que boa parte da população da cidade foi dizimada por conta dessas doenças. Então, o que acontece? Criando os canais, uma obra idealizada pelo engenheiro Saturnino de Brito, que já tinha experiência nessa área, a construção dos canais, você criando um leito de água, você atrai toda a água do solo para esse leito, por uma propriedade física, das leis da física e a gravidade. Então, criando um curso de água artificial, no caso o canal, a água do solo todo vai para o canal e aí o solo fica seco e aí deixa de ser alagadiço, pode ser ocupado e não há tantos problemas com as doenças. Então, o canal não é feito para esgoto, foi feito para justamente absorver a água do solo e também as águas fluviais. E o que acontece? Até a construção dos canais, esta região aqui, da orla toda de Santos, não era ocupada. Santos resumia-se, restringia-se, vamos dizer assim, olha, senão abriu aqui e fechou aqui, muito bom. Santos restringia-se a área do atual centro velho, que a gente chama, né? Centro histórico. E, com a ocupação dos canais, finalmente a cidade pode ser ocupada para outras regiões, como a orla e também a zona noroeste. Este vídeo, eu vou fazer a gravação até a divisa com São Vicente. E a seguir, depois eu vou fazer um outro vídeo, para os vídeos não ficarem muito longos e para você ver. Então, este aqui é um vídeo um pouquinho de Santos, o visual, né? Quantos vídeos foram gravados no passado, né? Que depois as pessoas, nossa, como mudou, não tinha tal prédio, tinha tal prédio, tinha tal construção, tal loja. E hoje em dia viraram vídeos históricos, né? Então, este vídeo fica registrado no dia 22 de abril de 2018. Aqui em Santos. Para vocês se localizarem, estou aqui no Canal 1, cruzando o Canal 1, na verdade, na Avenida da Praia, que é a Avenida Presidente Wilson. À direita, existia uma famosa boate chamada Pink Panther, no edifício Universo Palace. Há muito tempo atrás, hoje em dia, virou uma academia atualmente, a academia Smart Fit. São aquelas academias grandes, né? Com 24 horas, etc. De repente, em Santos e São Vicente, em todo o Brasil, né? Começaram a se espalhar, né? Estamos chegando aqui, olha, notem aqui à esquerda, os prédios que ocupam a faixa de areia, né? E aí, que foi muito polêmico na época, né? Estamos chegando, então, aqui é o José Menino. Estamos chegando à divisa de Santos com São Vicente. Aqui à esquerda, deixa eu ver se no vídeo vai aparecer aqui, peraí. Bom, nós passamos, acho que não vai aparecer, vai aparecer só um pedacinho, pequenininho. Onde é uma igreja, atualmente, foi um cine Itajubá. Na época que existiam muitos cinemas de rua em Santos, né? Cada bairro, praticamente, tinha seu cinema. E o Itajubá, justamente, era o cinema que atendia aqui a região. Lógico que, como em todo o Brasil, existem uns cinemas de rua, né? Existem ainda, claro. Em Santos existe o Cine Rocks, que, aliás, é um multiplex, né? Aqui à esquerda, à direita, era o Clube Caissaro. Hoje em dia, é um conjunto de prédios. Então, voltando aos cinemas, eram... Os cinemas de rua eram muito populares no Brasil inteiro, né? Restam alguns, mas a maioria migou para as falas multiplex, né? Que existem aí em todo o Brasil. E aqui, agora, nós estamos chegando à região da divisa. Estamos em Santos, e depois do semáforo, ali na frente, estaremos em São Vicente. Não existe nenhuma placa alusiva, né? Mas, aqui já é São Vicente. Avenida Padre Manuel da Nóbrega. Aqui, do lado esquerdo, a outra pista, se eu não me engano, é a Avenida Ayrton Senna, deram o nome. Não tem nenhuma casa, ninguém mora, né? Nessa avenida, vamos dizer assim, porque é a avenida do lado de lá. Mas, se eu não me engano, é a Avenida Ayrton Senna. Homenagem, né? Ayrton Senna. Ok, é isso aí, pessoal. Aqui é São Vicente. Praia do Itararé. E... Neste dia 22 de abril de 2018. Acompanhe o canal, que tem mais vídeos. E... É isso aí. Grande abraço. E até a próxima. E aí